Fala galera, aqui é o GSTV para o GSTVlog número 27. Nesse Vlog eu vou falar sobre as minhas experiências na minha Smurf, que no momento eu acabei... acabei não, né? Ontem eu cheguei na melhor de 5 do Platina 1, ou seja, a melhor de 5 para o Diamante. Então eu tô na reta final desse Smurf, inclusive essa semana vai rolar a MD5. Lembrando que o GSTVlog é patrocinado, tem o apoio do baixou.com.br aqui do lado, e também da Prenta QStory, os dois estão aqui do lado, vou deixar também o link na descrição. Conheçam os patrocinadores do canal. Vamos lá, começar essa história da saga, eu comecei lá no nível 20, onde essa conta já tinha sido upada lá em janeiro, eu já tava upando até com a stream, mas a minha stream era bem menor do que a hoje, eu era bem menos conhecido, então vamos falar que começaria no nível 20. Desde então, quando eu jogava os normais, eu tinha bastante jogadores tóxicos, então no normal game eu encontrei vários jogadores, inúmeros jogadores, era a maioria, de jogadores que tinham sido banidos numa conta principal e estavam fazendo Smurf, ou simplesmente resolveram fazer uma conta Smurf para jogar com jogadores de nível menor, e eles tinham prazer em ofender, em diminuir esses jogadores de nível menor. Então isso já começou com uma experiência bastante ruim para mim, e de uma forma geral, como o meu elo, como... Sim, existe elo no normal game, mas enfim, é um número que o meu matchmaking pareava, eu era pareado bastante com jogadores de alto nível, então mesmo que fosse em conta de nível baixo, podiam ser Smurfs de platina e Smurfs de diamante, quando até por algumas vezes fui pareado, fui colocado em filas com jogadores ouro, platina, diamante, e até desafiante. Então o matchmaking do normal ali, do nível 20 até o nível 30, me pareceu bastante ruim, bastante complicado para jogadores novos, mas eu acho que os jogadores novos, eles acabam ficando negativos em vitórias no normal game, e por conta disso eles pegam também na partida deles jogadores novos, e quando eles começam a crescer, pegam jogadores de um nível muito maior, talvez com runas muito mais adaptadas para o campeão que eles estão jogando, e aí esse jogador acaba perdendo, então eu acho que é comum um jogador novo sair negativo nos normais. Comecei a minha MD10 logo no que peguei o nível 30, terminei a MD10 8 barra 2, perdi duas partidas antes da MD10, então foi até um desempenho que eu considerei abaixo do que eu esperava, eu esperava, assim, esperava não, mas abaixo do que eu me sentia capaz, eu achava que eu podia fazer, por exemplo, um 10-0, mas uma das partidas eu tive dois trolls no meu time, que inclusive quitaram aos 15 minutos, e a outra partida, gente, eu joguei bastante mal, eu joguei bem mal, eu estava de AD carry, eu joguei bem mal, não consegui ter um desempenho bom para o meu time, mas é interessante que mesmo nessa MD10 eu tive outras partidas ruins, só que não importa se eram jogadores de um ranked, que seria um nível prata, ouro, ou até mesmo bronze, foram jogadores que quando eles estavam no meu time, eu os coloquei como meus aliados, eu falei, esses caras estão no meu time, e eles querem ganhar tanto quanto eu, e eu confiei na capacidade deles de realizarem um jogo bom, de fazerem partidas boas, independente do jogador, independente do campeão que eles picavam, eu coloquei na minha cabeça que eu vou confiar nesse jogador, eu acredito que esse jogador vai ser capaz de jogar o suficiente para o nosso time vencer, ou pelo menos para superar o time inimigo, que superar o time inimigo te leva a uma vitória. Então eu fui capaz de passar por um ranked 8 barra 2, cair ouro 5, então infelizmente eu não tive a experiência que ia jogar no prata, eu gostaria de ter tido, não porque eu queria bater a cabeça ou brigar com os jogadores, já que muita gente reclama que tem muito troll no prata, mas porque eu queria saber se é tão ruim como falam, também não queria para falar, eu passei, você também tem que passar, não, eu queria saber como é que era mesmo, queria provar o elo prata, acabei caindo ouro 5, então não tenho também a chance de poder falar, não, eu conheço o elo prata, eu sei o que as pessoas fazem, não sei, eu podia até trazer mais informações para esse vídeo conhecendo, mas acabei por não conhecer. Ah, aliás, é bom eu deixar frisado nesse vídeo, é proibido por qualquer método eu derrubar o meu elo de forma intencional, mesmo que eu queira gerar um conteúdo positivo para a sociedade, para a comunidade. Eu não podia, por exemplo, quitar na minha MD10 para cair no bronze, eu não podia, por exemplo, jogar mal as partidas propositalmente para cair no bronze, eu não posso pegar uma conta que não seja minha no bronze ou no prata, porque isso seria dividir contas, então, né, seria account sharing, que é, como eu falei, compartilhamento de contas, então não existe nenhum meio lícito, nenhum meio permitido pela Riot, de eu estar com a minha conta no bronze e jogar com jogadores do bronze sem ser errado, entendeu, sem ser divertido, sem ter algum problema, então, por conta disso, eu preferi não realizar nenhum desses métodos e acabei caindo no ouro. Na verdade, se tiver alguém da Riot vendo esse vídeo e quiser me dar uma conta bronze 5, eu vou ficar muito feliz, porque eu adoraria ter a experiência de jogar desde o menor elo até o maior elo, e eu realmente não fiz, porque tenho consciência que é proibido, e eu não quero motivar ou não quero incentivar ninguém a fazer nada de proibido. Passando para o elo ouro. No elo ouro eu tenho uma estatística que eu fiz aqui, de quantas partidas eu joguei, quantas eu ganhei e quantas eu perdi. Como vocês podem ver, eu priorizei jogar na jungle, foi um dos meus propósitos, ou uma das minhas propostas para a minha smurf era jogar na jungle, porque eu podia observar melhor cada lane, dar dicas sobre cada lane, eu não estaria preso ao meu farm ou à minha própria lane, eu poderia dar mais dicas para o pessoal. Claro, na medida do que fosse necessário, eu escolhi outras posições, sempre deixando meu time escolher o que quisesse, eu cheguei em todos os jogos e falei, gostaria de estar na jungle ou no top. E a maior parte das vezes não existem jogadores querendo brigar ou lutar pela jungle, inclusive tem menos jogadores que querem jungle do que suporte, tanto que poucas vezes eu acabei indo de suporte, inclusive no ouro eu fui só uma vez. Algumas outras vezes eu estava ali no último pick e falaram, ah, eu sei que você é streamer, eu te conheço, vou te deixar ir de AD. Eu não pedi por isso, eu realmente, na verdade eu não queria ter ido tantas partidas de AD no ouro, mas acabei indo algumas, então vocês podem ver. O meu winrate foi grande na jungle, 60 e poucos por cento, é uma coisa considerável. Já os outros, eu joguei poucas partidas para a gente estabelecer uma forma boa de pensar, mas por exemplo, AD eu ganhei 100% das partidas, acho que pela minha mecânica principalmente, e suporte eu consegui ganhar minha partida, enfim. O que eu queria colocar aqui, o que é importante no alu ouro, como você poderia fazer para sair do alu ouro, qual é o principal erro dos jogadores no alu ouro. Já que eu joguei bastante, como eu falei, joguei na jungle e pude absorver a experiência, tentar conhecer um pouco melhor e observar o que cada jogador fazia, a primeira coisa que eu notei é que no elo ouro, os jogadores, eles até tem uma pequena confiança nos seus aliados, que os aliados vão jogar corretamente. Mas os jogadores, eles desistem fácil da partida, então muitas vezes eu tinha que chegar e falar, galera, o jogo não está perdido, e talvez por me conhecerem, ou talvez por realmente quererem acreditar que o jogo não estava perdido, o meu time persistia, o meu time permanecia. Então, muitas vezes quando o jogador começa a desanimar, você tem que ter uma voz positiva no seu time. Isso inclusive é uma ideia, é uma mensagem, uma coisa que eu estou falando muito na mainstream ultimamente. A gente falar, eu sou positivo, eu sou positivo, eu não sou tóxico. Mas eu já acho que a gente não pode estabelecer os jogadores como positivos ou negativos. Eu acho que a gente tem três forças, três tipos de comportamento. O negativo, que é o jogador tóxico, o troll, o cara que quer abandonar a partida, o cara que propositalmente tenta desestabilizar o time. A gente tem o jogador neutro, que é a maior parte de vocês, a maior parte dos jogadores, e a gente tem o jogador positivo. Qual é a diferença entre o jogador neutro e o jogador positivo? E por que você deveria ser o jogador positivo? Na minha opinião, o jogador é neutro quando começa uma briga no seu time, quando, por exemplo, você é o AD. Aí o top laner recebeu um gank do seu jungler, e o jungler executou a jogada errada, e os dois morreram, double buff para o time inimigo, double kill para o top laner inimigo. O seu top laner imediatamente abre o chat para xingar o jungler. Você só fica quietinho, farma, observa, até apoia, até fala, é isso aí, tem que xingar esse cara mesmo, mas não intervém na luta. Você é um jogador neutro, ou você pensa, pô, esse cara está errado, não devia estar brigando, mas você não toma partido, você não toma posição. Ou seja, você deixou a briga fluir, o comportamento negativo fluir no seu time, você foi neutro a essa posição. No momento que um jogador fala, desisto, vou ficar base, você xinga ele, você ignora ele, você não fala, amigo, ainda dá para a gente ganhar, vamos jogar juntos, vamos estabelecer uma estratégia que seja focada na vitória, que a gente ainda tem alguma chance. Aí você é um jogador positivo. Se você só assiste, se você permite que isso aconteça, você ser neutro na partida não vai pender o seu time para o lado positivo. Ou seja, é preciso que você seja um jogador positivo. Pequenas mensagens e pequenos gestos para os seus aliados podem aumentar muito a moral, aumentar muito a vontade deles de jogarem. Por exemplo, o seu jungler chegou na sua lane e fez um gank bom, elogia, agradece, entendeu? Se você tiver um momento para falar, fala, você está fazendo um ótimo trabalho, eu acho que isso é você ser positivo. Você não precisa ficar só falando o jogo todo, só para aumentar o ego dos seus aliados. Mas eu acho que existem certos momentos que cabe um elogio, que cabe uma aceitação de falar, você jogou muito bem, você fez certo. Ou então, por exemplo, o seu top laner está brigando com o jungler e você fala, calma cara, ele fez uma boa jogada aqui na bot lane e a gente está conseguindo manter o controle da partida. Você percebe que a diferença é pequena, mas você pode inspirar um jogador do seu time. Inclusive, eu acho que todos nós como jogadores já devemos ter tido uma experiência onde um aliado chegou para a gente e mandou uma mensagem extremamente positiva do tipo, cara, você está jogando muito bem, parabéns, sua fase de rota foi muito boa, você está rotacionando bem, enfim. Uma mensagem positiva e a gente fica mais feliz. A gente fala, pô, obrigado, vamos ganhar, entendeu? E não é aquela coisa de jogar por jogar. Eu acho que muitas vezes a gente joga por jogar, a gente não trata os aliados, os parceiros de time como aliados. Isso também é o segundo maior problema, acho que em todos os elos, o grande problema da mentalidade do jogador que está nas ranqueadas. Eu tenho que carregar o meu time. Não, meu amigo, você não tem que carregar o seu time. O seu time é montado por um sistema que pareia jogadores do mesmo nível. Então, sim, pode ter um troll, um tóxico, mas descartando essas pequenas possibilidades, que muita gente vai falar que são muitas, mas isso, como eu falei, está na cabeça de vocês, descartando essas possibilidades, os outros, todos os jogadores, estão em um nível próximo ao seu e eles querem ganhar tanto quanto você. Só que o problema deles é que eles não confiam em você para jogar bem, assim como você não confia neles. A partir do momento que você cria uma confiança, o jogo flui melhor. Muitas vezes, eu, quando eu ainda estava tentando subir o meu elo, lá na segunda temporada, eu assistia os jogadores profissionais fazendo streams e fazendo smurfs, eu falava, poxa, mas no time dele todo mundo é positivo. Por que que é isso? É simples. Porque quando você vê um jogador profissional, um jogador de nível acima no seu time, você confia nele. E por que que você não confia nos jogadores do seu nível, nos jogadores que estão no seu elo, que estão na sua fila? Você pode, você deve confiar neles também. Às vezes, eles têm tanto conhecimento de jogo, ou tanta experiência de jogo quanto você, para não dizer mais. E outra, às vezes eles estão na principal posição deles, com o principal campeão deles, e num dia fantástico, num dia bom, num dia inspirado. E vão jogar melhores do que você. E a partir do momento que você passa a acreditar que isso pode acontecer, que há essa possibilidade, essa possibilidade começa a acontecer. Você para, isso até complementando um vlog que eu fiz bem lá atrás, sobre permitir ser carregado. Você para de achar que tem que carregar todo mundo, e vai seguindo o ritmo do time, você não atrapalha sendo negativo, mesmo que você feed, você tenta criar possibilidades, oportunidades, para o seu time ainda ganhar, porque você não é o único jogador da equipe. Eu sinto que, na maioria dos elos, esses são os problemas. Mais um problema específico que eu senti no elo ouro. Existe uma demora muito grande para se pensar em objetivos. O objetivo no League of Legends, ele tem que ser feito na hora certa, no momento certo, e um segundo, dois segundos, podem acabar com esse objetivo. Pode ser o tempo do jungler inimigo chegar e roubar com golpear. Pode ser o tempo do time inimigo inteiro perceber e chegar para acabar com o seu time, vencer uma luta, matar todo mundo e levar o objetivo. Então, muitas vezes, esse um segundo de hesitação, esse um segundo de demora, pode custar um objetivo para o seu time. O que eu sinto, o que eu senti no elo ouro, foram duas coisas. A primeira, os jogadores não estavam sempre com essa visão, com essa mentalidade, de temos que levar os objetivos. E a segunda coisa nesse aspecto é o atraso para chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu, como eu joguei muito de jungler, eu observei bastante isso. Às vezes, eu ia no midlane, matava o midlaner inimigo, o jungler inimigo aparecia, a gente matava o jungler inimigo, pronto, você tinha dois jogadores a menos para contestar um dragão, o golpear estava morto, o midlaner dele estava morto, e a gente tinha quatro jogadores. Estatisticamente, na verdade, deveríamos ter quatro pela presença da botlane, e a botlane demora para subir, a botlane fica farmando, e a botlane dá o tempo do inimigo voltar do inimigo renascer. Então, o que acontece? Às vezes, até, do seu jungler, eu, no caso, perder muito mais vida por um objetivo, tornando o dragão um objetivo mais custoso do que deveria ser. Porque eu tive que gastar minha vida inteira para atancar, às vezes, quase morri, às vezes, deu chance da botlane inimiga vir para me matar. Então, qual que é a situação? Sempre que você está na rota, você tem que estar pronto para seguir uma call do seu jungler, ou uma call do seu suporte, ou para você mesmo realizar essa call. Só que você tem que ser inteligente, você tem que contar com um número maior de jogadores comparado com o time inimigo. Então, por exemplo, o jungler inimigo gankou o top, enquanto a botlane inimigo, os dois acabaram de dar B, você tem, numericamente, um jogador do time inimigo para contestar esse dragão, que é o mid. Se o seu jungler estiver em posição e o seu bot estiver atento, você consegue fazer um dragão de graça, um dragão que, talvez, o seu top laner morra, mas você troca o top laner pelo seu dragão. Inclusive, também por conta dessa falta de velocidade para troca de objetivo, a gente vê muito no competitivo. Troca-se o dragão pela torre do top quando existe essa situação. Mas, nas ranqueadas, eu senti que eu fazia esse dragão e o time inimigo não fazia a torre do top. Eles ficavam sem saber como responder e como reagir a isso. Então, se você for o jogador que apresenta esse diferencial, você pode trazer mais vitórias do que outros. Ou seja, você tem a capacidade de atender a uma call de dragão, você tem a capacidade de realizar essa call e de estar sempre atento a isso. Não é só o dragão, eu estou falando de objetivos em geral, mas eu dei o exemplo especificamente com o dragão. Outra coisa, é que muitas vezes, eu acho que isso a todos os níveis, mas pesa bastante no elo ouro, não se sabe qual é o objetivo que deve ser realizado na hora. Ou seja, não sabemos se vamos dragão, se vamos barão, se vamos torre do inibidor e nisso, o time inteiro, cada um pinga para um lado e ninguém sabe onde vai e atrasa. Então, normalmente, você tem que já estar antes dessa jogada, antes desse momento ou dessa abertura aparecer, você já deve avisar o seu time. Se a gente matar a galera aqui, dá para fazer barão. se acontecer isso, podemos ir o inibidor. Então, você já deixa o seu time avisado do que vai acontecer. Uma outra call importantíssima que eu fiz diversas vezes na minha stream é o seguinte, muitas vezes, você ganha uma luta grande no mid e tem a possibilidade de levar a torre do inibidor. Só que, o tempo para os inimigos nascerem está ali em cima. Estão nascendo já enquanto você está levando a torre do inibidor. Nessa hora, você já tem que avisar seus aliados. Torre e sai. Não dá para levar o inibidor. Por quê? Porque você teria que lutar de novo contra inimigos com guarda territorial correndo para cima de você e com a vida cheia, a mana cheia, enquanto você acabou de sair exaurido de uma team fight e talvez até com aliados mortos que não possam brigar contra os cinco inimigos. Então, o que acontece? Se você atrasa para voltar ou se você deixa essa torre e tenta levar o inibidor, é capaz que você perca o seu time inteiro e entrega um barão. Então, ao invés de você levar o inibidor que era o seu objetivo, você entrega um objetivo e isso já é uma virada. Outra coisa importantíssima, um erro grave que acontece bastante no Helo Ouro, os jogadores demoram para voltar para a base, existe muito overextend. Ou seja, sempre eles querem continuar lutando, continuar procurando a próxima briga. Só que, a partir do momento que você tem mil de ouro no bolso, mil e quinhentos e realizou uma luta, você já não tem seus tempos de recarga, já te falta mana, você não tem flash, você não tem visão e você tem dinheiro no bolso. Por que você vai continuar procurando brigas, continuar tentando lutar? Inclusive, prestem atenção como isso não é um dos grandes motivos de você entregar uma vantagem para um time inimigo durante as suas ranqueadas. Você quer sempre continuar lutando e continuar lutando no momento que você não precisa ou não deve continuar lutando. Então, isso acontece bastante. Como eu falei aquele exemplo do inibidor, aí leva o inibidor, ainda tem lá 20 segundos para o inimigo nascer, só que ao invés de ir para a base você faz espectro, você faz golem, você vai farmar bot lane e depois de 20 segundos você volta à base. Esses 20 segundos abrem um espaço, uma janela de tempo gigante para o time inimigo fazer o barão, por exemplo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você tem, você não pode fazer esse tipo de overstand porque nesse momento você vai sair do ritmo do seu time, você vai deixar o seu time com a falta de um jogador. Então, atrapalha a equipe, atrapalha o time e pode te levar a uma derrota. Esses são os principais erros que eu vi no elo ouro. Uma pergunta que me fizeram bastante é dar para carregar de suporte ou qual é o principal role para carregar. Eu primeiro quero dizer que eu não concordo com a palavra carregar. Eu acho que a gente deveria trocar o conceito de carregar por controlar uma partida. Carregar implica que você vai levar quatro aliados nas costas, que você vai jogar por eles praticamente e não é isso. Você tem que ajudá-los ou você depende da ajuda deles para ganhar uma partida. Só que sim, eu acredito que existem posições no jogo que exercem maior controle pelo mapa e tem maior controle talvez do resultado da partida ou podem realizar jogadas mais impactantes no ritmo e no fluxo do jogo. A primeira posição na minha opinião é a jungle tanto que por isso eu joguei bastante na jungle já que primeiro você pode escolher gankar qualquer lane você que é o responsável por chamar para os objetivos como dragão e barão o golpear está na sua mão então um erro de golpear eu acho sim existem N erros mas a maioria vai cair nas suas costas então tem tudo isso as rotações você pode neutralizar qualquer posição no mapa inimigo sem falar que você pela movimentação que você faz pelo mapa você pode ajudar muito seu time com visão com sentinelas aliás falando de visão lembrei de mais uma coisa no elo ouro inteiro eu notei um atraso muito grande para trocar as sentinelas a sentinela amarela para todas as posições todas as roles ela tem que ser trocada saindo do lane em phase acabou a fase de rotas acabou aquele momento que fica cada um farmando na sua lane o jungle farmando a jungle e todo mundo se movimentando só pela sua rota ou seja todo mundo começou a andar junto o time está todo junto todas as posições devem trocar seus amuletos o AD Carry é o único que troca para o amuleto azul que hoje eu acho muito superior ao amuleto amarelo porque ele te dá uma visão de um lugar a uma distância muito maior então te previne de dar face checks você pode realizar farmar separado com um pouco mais de segurança por conta dessa distância que você ganha da visão sem falar que é importantíssimo para encontrar o time inimigo fazendo por exemplo um barão ou seja é uma forma de visão momentânea que dura menos mas que o time inimigo não tem como contestar como uma sentinela que eles podem ir e quebrar já todas as outras posições devem trocar para o amuleto vermelho para realmente negar a visão do time inimigo ao trocar para o amuleto vermelho o que eu sinto é o seguinte muita gente não troca porque fala eu tenho uma sentinela de graça aqui nesse amuleto amarelo mas se você quer uma sentinela você compre e troque para o amuleto vermelho porque o amuleto vermelho você vai tirar a visão do time inimigo então você vai forçá-los a realizar jogadas mais arriscadas que podem entregar o jogo que podem te dar uma vantagem ainda maior então troque o seu amuleto e se você pensar poxa mas eu tenho uma sentinela de graça aqui então não vou trocar então compre a sentinela sempre é importante andar com sentinelas e comprar esse amuleto trocar o amuleto voltando o jungle tem capacidade de colocar muita visão pelo mapa e ganhar visão por conta disso a segunda posição na minha opinião estão empatadas que eu considero suporte e mid eu acho que não dá para desempatar essas duas não dá para atender a nenhuma por que? o suporte ele é extremamente importante ele realiza a maior parte das jogadas na botlane e assim como o jungler ele é responsável por ganhar a visão do time apesar dos jogadores no ouro não serem jogadores que trabalham muito em cima de ganhar a visão mesmo no platina se você trabalhar a visão por eles eles são capazes de se posicionar bem no mapa e de ver as sentinelas então não importa se são eles colocando a visão e ganhando a visão ou se é você mas tendo uma pessoa capaz de executar isso bem os outros jogadores são capazes de acompanhar sem falar que o suporte ele pode realizar a call de dragão ele pode avisar a movimentação do jungler inimigo a qualquer momento então tem muita liberdade pelo mapa para ajudar o time o mid ele é responsável por ganhar a própria lane e por rotacionar ele tem liberdade para rotacionar por qualquer lugar do mapa então ele pode dar visão para todo mundo visão não vantagem para qualquer parte do mapa sem contar que ele está sempre próximo ao dragão também o top empatado com o AD eu já considero que também seria o terceiro lugar já que eu acho que na verdade o top a frente eu colocaria o top em terceiro lugar e o AD em quarto o top se ele ganhar a lane dele se ele estompar se ele ficar muito mais forte na lane dele ele é capaz de levar vantagem para os outros lugares e capaz de ser muito resistente nas lutas e permitir o time dele dar dano então ele também é importante claro ele também pode ser o jogador diferencial e falar time eu estou descendo vamos dragão e iniciar essa call fazer essa chamada de objetivo enquanto o AD eu já acho que ele tem que seguir muito mais o fluxo e o ritmo que os aliados dele propõem eu acho que as lutas e as trocas na botlane são ganhas pelo suporte eu estou falando que o AD não é impactante na partida não eu estou falando que o AD é a posição que tem menos controle da partida o AD ele tem controle sobre o próprio posicionamento sobre a própria movimentação em team fight ele é o principal é a principal fonte de dano de um time porém se você é um AD e o seu time não te protege você é incapaz de dar dano entendeu então ainda no momento onde você é mais forte você é dependente do time ou seja raras vezes você vai estar com o controle da partida jogando o AD carry essa é a minha opinião ok minha opinião enfim era isso que eu tinha para falar nesse vídeo sobre o elo ouro eu espero que vocês tenham gostado inclusive eu tenho outros vídeos de tutorial aqui no meu canal eu não sei se esse é exatamente um tutorial mas eu acho que pode ajudar você bastante com algumas informações eu vou fazer uma playlist de tutoriais e é só você procurar aqui no canal essa playlist que você vai ver outros vídeos também informativos visando ajudar a galera visando melhorar o jogo de cada um é claro que são vídeos a maioria antigos mas eu estou com um projeto de continuar criando mais vídeos tutoriais mais vídeos informativos a minha stream passou de uma stream que era mais uma coisa alto nível jogar no diamante para fazer a smurf conversar bastante com o público e dar dicas para o público melhorar para a galera melhorar tem sido uma ótima coisa para mim eu estou gostando muito e a galera está aceitando muito bem a galera está gostando muito então por isso eu estou motivado a continuar a estender o trabalho para o youtube com vídeos com tutoriais com dicas então é isso galera quem gostou comenta aqui embaixo até se vocês quiserem pedir um tutorial por que não é isso aí muito obrigado por acompanhar mais um GSTVlog e até o próximo um GSTVlog um GSTVlog um GSTVlog tchau